Imagine o piso da sua casa bonito assim, Interlínia faz pra você. São pisos em madeira, 16 anos fabricando no mercado com uma super estrutura pra atender você, consumidor final. Sua casa merece ficar linda, você encontra um ótimo atendimento, são 7 lojas de fábrica, com atendimento até mesmo Baixada e Grande São Paulo, Baixada Santista e Grande São Paulo, a linha de acessórios originais e realmente quando você pensa em bom atendimento, qualidade e preço, você encontra aqui. Piso super resistente, você vai conhecer um pouquinho a linha Mundo Ultra, com 8 anos de garantia, são 9 padrões super modernos, R$ 33,90 ao metro quadrado colocado com todos os acessórios e você vai pagar em 4x sem juros, você tem réguas cumpridas, 2,45m pra ficar ainda mais bonita à disposição na sua sala. Nós estamos gravando aqui no Butantã, na rua Camargo 260, uma travessa da Vital Brasil, o telefone é 3031-7413, você tem no Shopping Interlago, 56712556 e mais 5 lojas na Grande São Paulo. É aqui, é interninha, fábrica direto pra você, consumidor.